Puts, pior que a introdução dele dá um tiro. Ai, ninguém fica na Racer, vai lá lá, fica baixinho. Falar nisso quem vai fazer a introdução do vídeo? Eu mesmo você, vamos lá. Ué, pai, o que você acostumado fazia p... Fala galera, que mais um Nell player joga aqui. É, vamos lá. É um jeito de sexo. É, eu, 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 eu de sexo. E o sexo? Eu, eu, eu de sexo. E o Guilty, né? E o Guilty, né? É, o Guilty. E o Guilty aquele dia ele esperou, cê lembra? Aí fala aí Guilty. Ah, é, eu pensei que não era pra falar nada. Do que que cês tão falando? Nem eu sei lá. A introdução do jogatina do dissection é tanta animação que o cara dá tão tesão no cara. Fala galera, que mais um Nell player jogatina que é o dissection, né? E o Cisney. Ah, que é o dissection, né? É, ele fala assim mesmo, depois tu escuta. E aí, e aí, Manjo? E aí, jogo maneiro, né? Então hoje quem vai fazer a introdução? Vou, vou fazer então. Tá cheio de gracinha aí, né? Não, então hoje beleza, o Cisney faz. License! Aí cê grava a introdução, Cisney, beleza? Aí quando for a coisa cê já fala, beleza? Peraí, deixa eu ver se ficou bom o vídeo. Não, eu tô esperando. Vou pegar a metadeira dele. Já abrindo aqui. As músicas, vê quem vem com a gente ouvir. Ó, na introdução... Ficou bom, mas na introdução ninguém fala nada, porque a música é alta pra caralho. A parte que tiver os carrinhos e tal. Mas é pra ficar tão mesmo a introdução. Hã? Você vai gravar a introdução e depois cê fala, cê chama todo mundo. Ah, então tá, porque não dá pra ficar nada, é um barulho do caralho. Não, mas eu sei. Mas cê faz assim, ó, cê grava a introdução toda. É, depois eu falo. Quando eu falo. É, depois eu falo. É, eu dou uma entrada, né? Fala galera que imagina o play jogatinho. Aí você chama a gente, beleza? Tem mesmo que tocar essa introdução. Ih, quem que vai criar a sala? É tu, né? Hã? Entendi. Tem mesmo que gravar essa introdução? Tem. Tem, introdução da hora. É, e outra coisa, aí cê chama a gente, depois que cê chamar todo mundo... Não, vou chamar não, eu vou chamar o quadro logo, né? Como assim o quadro? Fala galera que imagina o play jogatinho, né? É, cê fala o que quem quiser. É o dissection, né? Não, não, cisne negro, né? É, não, mas peraí. Aí depois cê fala todo mundo. Tu vai criar a sala, né? Então, aí todo mundo ficar quieto pra mim criar a sala e tal, e depois eu vou cortar essa parte que eu vou criar a sala e chamar vocês, né? Pra já aparecer na sala. Não, não tem enganar todo mundo. Eu falo cê vai ter que esperar que o dissection, né? Porque o dissection vai criar a sala, né? É isso aí. Tá bom, cara. Essa piada, ela é quase engraçada nas primeiras 8 vezes que você falou. É, mas tem que ser persistente. Vou começar, hein? Ai, ai. Todo mundo quieto, todo mundo quieto, sem tufão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. All-Stars Racing Transformed. Characters Select. All-Stars Racing Transformed. Characters Select. All-Stars Racing Transformed. Characters Select. O Romulo e o Cisney não escolheram os personagens. Ah, eu não sabia que já era pra escolher. Bom, estamos aqui, né? Sonic All-Stars Racing, né? Sim, escolheu o inimigo. Ah, é o Dissection. O Guild fez uma montagem muito engraçadinho aqui com essa foda. O que vocês estão falando? É que você não tem Facebook, então você não viu a montagem. É, não tem Face, você não tá na firulinha. Deixa o vídeo vazar que a gente vê. Não escolheu, não? Ah, escolheu. Tô escolhendo. Tô sentindo que é treta, hein? O karma do Dissection. Tu vai cortar essas partes do Dissection? Do Lobby? O Lobby tu vai cortar? Melhor, né? Melhor, né? Só vai ficar chatão. É, vai ficar chatão. É, vou iniciar. Bora! Zero! Olha, não xinguem e... Lembre-se, esse aqui é só um jogo, tá? Nada de... De amizade... Não, não existe, é só um jogo. 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 O Dissection gosta dessa fase, né, Guild? Incrível, né? Aparentemente. Sinto isso, eu sinto isso. 3... 2... 1... GO! Errei já o Turbo. Vambora, tá bom. Porra, sabe que eu não me lembro mais como é que faz Turbo nesse jogo? Ahhhh... O cara jogou isso a semana passada. Não, 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 não. O Rondo tava jogando essa semana passada. Não, cara. Eu tava jogando naquela época que a gente comprou o jogo, que eu comprei o jogo, lembra? Então, mas tem alguns dias isso aí. Não faz um dia, você tá maluco? Faz mais de um mês essa porra. Já tem um mês? Mais de um mês. Ai, puta mãe, que que me acertou aqui? Alguém malvado. Foi mal, cara. Ah, tem um... Ainda me mandou um cair, meu filho safado. Pai... Firework! Tchau, Romulo. Viado, conseguiu se recompor. Filho da mãe! Hora que eu fui... O Romulo é macreira, hein? Tô sentindo que o Romulo é macreira. Pô, Romulo é dele? Sabe... Sabe qual é bobagem? Como essa porra desse tornado ia me atrapalhar? Tchau! 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 Vomulo acertou em cheio, hein, Romulo. Foi certinho. Foi certinho na curva. Foi certinho o turbo ali. Foi certinho o atalho. Ele quis pegar o atalho e se deu errado. É gordo, gordo assim. Não cabe no lugar. Não cabe no atalho. Não cabe no atalho. Vocês tão ver, né? Eu não tô com preconceito, mas é muita coincidência, né? Então toma aí. Ah, já mandou esses carros lojentos aí. Twister! Ah não, abelha. Ice! Abelha? É, mandaram as abelhas. Sei lá, é só um maribundo. Sei lá que porra é essa? Não é abelha, senhor? É, porque tem a comeia embaixo. É abelha, não é? Comeia? É abelha, pô. Comeia! Ou meia. Puta, mandaram mais. Ai, caramba. Aí a gente faz o cara a mão, né? Peguei esse curdo, peguei. Ele continua andando, é viado mesmo. Bom que ele é espaçoso, dá pra pegar de jeito. Pior que ele pegou a Danica Pedrin, que é tipo uma personagem magra, né? Pois é, que tu, que tu, que tu falou mal toda a vida, né? Não, é que eu falei mal. Eu demoro aí pra evoluir ela pro level 5, né? Porque ela é fraca, né? Drogue! Deixa eu explicar que o Hulk não sabe nem ainda. O macete é pegar o Guild, que depois que ele sai já era. Não pode deixar ele ir, não pode. Todo mundo contra o Guild, é mais ou menos isso. Todos contra o Guild? Eu lembrei daquele episódio do... 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 É... Aquele lado, é... Todo... Todo mundo passa pro Will, você lembra aquele episódio? Aqui é todo o que eu sou. Clean Left! Ah... Hum... Ah... Puta meu... Tá me divertindo. Não, peraí, se bem que não... O... O... Sexto tá aí primeiro, é isso mesmo? É... Ah... Não entendi nem tem um problema contra o Guild, que tá aí quietinho lá dele. Tem que chegar lá na frente. São já arquirrivais, já de velha, longa data. Que inimigo! Que longa data, né? Não pode, não pode eu estar aqui. Oi, alguém tá aqui do meu lado, cara. Tá mansinho aqui. Ninguém sabe do... Ninguém sabe do... Das tretas, né? Peraí, o inimigo é outro, cara. O inimigo é outro, seu irmão. O inimigo é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. É, o inimigo agora é outro. Filho da mãe e o inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Não acredito, mano. Ah, não, peraí. Me recuso a ver isso. Pega um tem uma porra de uma arma desse. Filho da mãe e o inimigo agora é outro. É atrapalhando. Pega uma arma bosta. Pega uma arma bosta. Filho da puta. Aceitou? Drone. Porra, Guild, caralho. Tá vendo? Tô tentando pegar os caras. Peguei um cara. Filho da caralho. Ah, agora vai. Ah, a merra tá... Ah, droga! O Otário bateu de novo e a vitória pra te orarmos. Ah, eu peguei o Guild no final. Você pegou não. Eu que bati no feixe ali. Sempre em primeiro de segue, como tem. Não acredito. Seu miserável, gente. Deu em um saco. Peraí, a posição do Season. Nem deu tempo. O Romulo chegou em último. Ah, o Guild chegou em último. O Guild nem pontuou, né? Quer dizer, pontuou, mas... Como é que faz a porra do turbo na largada que eu esqueci, hein? Tem que apertar o acelerador no 3, no 2. Tem que apertar o acelerador no 3, no 1. Tem que apertar o acelerador no acelerador e solta. Na hora que for falar o 2, você aperta de novo e solta. No 1, você aperta de novo e solta. É assim. Que? Na hora que for falar o número 3, você aperta e solta. Não é pra falar o 2, você aperta de novo e solta. Cada vez que você apertar, é um turbo que você vai ganhar. Se você apertar os 3, você vai sair com o level 3 no turbo. A última você segura ou solta? Cara, eu nunca soube disso, sério. Não? Não. Não. Não sabia que eu tinha esse esquema todo, não? Então, como que você vai fazer? Não lembro. Não lembro. Esse é o prof, tá vendo? Ele não fazia. Porra, Red Section. Mesma fase não, né? Sim, fica quieto. Primeiro eu escolho, depois que aparece. Troca de cara. Já coloquei o Alex Kidd. Em Miracle, em Shinobi World. Porra, tinha que ter botado a Shinobi, cara. Pra gente fazer a piadinha sem graça. V.I.P. Mod. Todo mundo já escolheu aí? Já. O Gilt vai apelar, hein? Saiba que o Gilt vai apelar, hein? Ah, o Gilt já vem que a gente vai apelar. O Gilt vai apelar, porque ele ficou puto que não pontuou. Não, eu sei que é tudo. Vocês estão sabendo que é tudo contra o Dissection, então. O negócio agora é pessoal. O negócio agora é pessoal. Mas o Gilt sempre é pessoal, não? Não. Ainda mais nessa pista que ele se perde. Não, essa daqui eu coloquei porque eu sou o ruim mesmo. Já que o outro falou que eu coloquei aquela por meu favor. Essa eu coloquei porque eu sou o ruim mesmo. Tá, foi. O Dissection treina esse turbo eu acho que desde criança. Mas o meu personagem é lento. Olha lá, o cara me passou todo mundo. Quem é o Felipe que tá me acertando aqui? Os cisnes. Dizem que ela sabe e jogou pra fora. Seu inimigo voltou, seu garrafo. Enquanto isso, todo mundo me passou, trouxão. A ideia é essa? Tchau, eu acertei um gordo ali atrás. Eu vou citar nomes. Olha o bullying com os amiguinhos. Bom trabalho, bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. Ah, o que você assumiu? Você foi me atrapalhar? Filho da mãe, quem me acertou? Toma! Toma de novo! Deve ser um infeliz mesmo. Em primeiro lugar! Alguém achou que ia me acertar com o carrinho. Eu mudei de caminho porque tinha negro vindo atrás de mim. Eu falei, mano, antes que alguém me acerte ali, eu vou mudar de caminho. Vocês aqui tão tentando aqui fortemente me acertar? É, já tu sabe. Você ligou que estamos triste. Ah, eu fui para. Ruinando o carrinho. Ih, fudeu, o guijo tá atrás de mim. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho, chega na ignorância, ó. Eu acho que esse carro que eu escolhi aqui não foi a melhor história. Você acha? Ah, vai. É, eu tô achando que ele não foi a melhor história pra essa fase. Eu disse que o sect começa assim, né? Desculpinho. Daqui a pouco o controle tá falhando. Sabe aquela galera antigamente ficava nessa? Ah, esse controle aqui... Bem que eu tinha que trocar mesmo. Pior que eu acho. É isso aí, joga o carrinho no guild, joga o carrinho no guild. Ih, pegamos isso. Tchau, guild. Pegou? Tchau, guild. Eu olhei pra trás pra ver quem é que tava perto de mim. Só vi o guild rodando ali. Tem que ficar lá, uh, o guild aqui. Toma aqui, tio safado. Caudissex. Peraí, é Romulo ali na frente? Primeiro, é esse mesmo? É, Romulo. É, enquanto a gente ficou se matando... Ah, ah, ah. Duvido que ele fica ali mesmo. Ah, você ficou aí se matando? Duvido. Ai, mandou a abelha. Ai, caralho. Fui eu não, do caralho. Eu que bati. Valeu, Tzerno. Valeu pela moral. Era pra acertar outro, aí foi o Cine. Tá valendo. Se eles ficam nessa disputinha aí, o negócio é, o Gordo já foi. Tá vendo? Pior que o Gordo vai ganhar agora, eu não tô acreditando. O Gordo vai ganhar. Eu vi o Jawa. Acho que ia ser o Gordo de novo. Não, ele tá ali, ele tá ali. Eu vou ver esses movimentos. Flowfish! Ice! Mano, quem que tá fazendo isso aí? Tá explodindo tudo aqui. Ah! Puta abelha, quem é um infeliz? Mas a abelha não sai, não se ninguém bater nela. Eu pensava que saia na outra volta. Sai. Não, foi outra abelha. Foi outra? Durante um tempo. Foi. Caramba. O cara pega a abelha toda hora. Saiu os macros do Gild. Foda. Ninguém pode. Ninguém pode com ele. Ninguém para. O que tá aqui? O cara tem que alcançar. Parece que eles estão atirando aqui, mano. É. Alguém tá chegando ele. Não queriam não falar nada. Já tá chegando? Já tá chegando? Ele não, o gorro está muito na frente. Olha que sorrateiro, passando aqui na esquina. Glowfish! Firework! Cadei direito. O que, tu acertei? Não, mas eu estou aqui atrás. Tem alguém tirando. Está um perigo aqui. Porra, fácil pra caralho essa corrida. Estou acreditando que o gorro ganhou. Caralho, desde a primeira volta. Não chegou nem perto de mim. É da segunda, né? A primeira você ficou atrás de mim. Aí depois que o infeliz ficou me atazanando. Que coisa triste, cara. Triste, né? É... Eu não acredito que o Ron chegou e está ali mesmo. E o Cid chegou em qual posição mesmo? Esse foi de último. O Gidinho passou no final. Não sei como. Sempre atrás! Sempre atrás! Sempre! Algo acontece muito errado. Algo acontece muito errado. Algo de errado não está certo. Eu acabei de ganhar um sticker. Acabei de ganhar um sticker. Que é de quando você começa em último e chega em primeiro. E chega em primeiro. É, tem isso. Eu tô vendo como eu sou foda, né? Vocês são uns merdas. É, esse sticker não tem porque geralmente eu já fico em primeiro direto. Caracter select! Ah, mas esse jogo vai ser assim... Você já vê o nível. Riala! Ele tá empatado comigo na pontuação, né? Não, tô com 10 pontos. Você tá com 9. Você tá com 19, os dois. Ué! Ah, não! Eu olhei a pontuação dessa com vida. Você não sabe, filho! Fugiu da escola, filho! Fugiu da escola, filho! Na verdade é a primeira vez que eu jogo essa porra online. Ah, agora sempre é uma desculpa, né? É, desculpinha, desculpinha. Desculpa de cego amuleta. Desculpa do que, cisne? Eu tô ganhando de você, seu animal. É, eu tô em última. É, eu tô em última. Mas eu tô empatado com o Gidinho. Estamos na mesma merda. Vai subir! O mundo é como uma roda de gigante. O mundo é como uma roda de gigante. O mundo é como uma roda gigante. O mundo não sabe, mas o dia que a gente tava jogando pouco assim, seria, né? E ele ficava assim, mano, vai ser feio que o Romulo só vai ficar em último, mano. Mano, vai se arrastar o Romulo. É muito ruim. Pois é, chega aqui e o cara morre isso. Agora é quem tá em último. E quem tá em último agora? É, nem negro. Pô, são anos de experiência em Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart! Eu ainda falei, eu falei, mano, o cara joga Mario Kart. O bicho deve ter viciado pra caramba. Ele disse, não, mano, mas esse jogo aqui é diferente. É diferente. Olha, de fato o jogo é diferente, mas porra, esse jogo é bem legal, né, cara? Ah, é bom pra caramba. É um clone de Mario Kart muito competente. Bem feito, muito... Bem feito pra caralho, assim. E se chegaram a jogar o primeiro? Ah, eu tenho ele, eu não gosto. É, pois é, ele era ruimzinho, né? É, sem graça, assim. Cara, me arrebentaram. Fui para o último. Meu kart. Fui para o último meio, eu passei uma aqui. Ai, passei resto. Que bom. Tô vendo que nessa daqui vai ser mais uma que eu não vou ganhar. Pelo menos eu ganhei uma, né? Coisa que eu acho que o Season não vai fazer. Caralho, eu pensei que é o Guilty, mas já é Julius. Eu viro meu Deus, né? Eu falei, caralho, o Guilty tá aqui na porta. Eu falei que era Guilty, mas é Julius. Você já pensou se for? Guilty já tá na frente, né? Ele tá em segundo, né? O pior é que de tanto, se a gente usar o futebol menos, a gente tá precisando que é ele aqui do lado. É, pois é, isso que é o ruim. Joguei tanto com ele que eu, às vezes, eu penso que sou eu ali. Falei, cara, eu tô bem lá, tô andando bem. Você pensa que é ele? Você, o outro, tem que estar tudo bem. Agora você... Não, caceta, o jogador, o jogo, né? Filhos da ruim tinha que ser, meu. Quem foi? Ah, foi a máquina que me acertou, puta, aí o Guilty passou. E Sexta está traumatizado com a minha pessoa, né? Não, mas você passou demais, eu não soube. Foi a máquina que me jogou um Riot. Mas essa coisa é minha nonsense na House of the Dead, né? Vice has gone All-Star! Boost! Ah, isso daqui é House of the Dead. Cara, eu lembro que tá mandando Vespa e Gonzo todo mundo. Ah, cara. Parece que todo mundo pega Veta nessa bagaça. É Macro. É Macro. Macro de caralho. Macro de caralho. Pessoal não tem mais vergonha. Quem tem vergonha é quem manda esses carrinhos. Ah, eu errei o caminho! Puta, velho. Eu voltei e tomei todo mundo me passando aqui. Tava lá na frente, mano. Dissection tem indícios ainda. Ainda. E a que mais jogou essa caralho, hein? Pessoal nunca joguei. Essa aqui eu nunca joguei. Agora, alguém viu eu fazendo antes daí? Ah, pior que eu vi tô indo pra um lado diferente, mas não cheguei a confirmar a merda. Em vez de fazer a curva, eu segui reto. Sky Tiger! Ai, tá cheio de sapo, pereré, que rank em. Ai. Chegou, fule! Nossa, mas essa foi a maior burrada que eu já fiz na vida. Clube! Nossa, acho que não, hein? Atira! Ice! Eu ia lá e já tomei o mental gordo e aí eu voltei na pista. Incrível. Quem que tá ganhando aí? Um homem. O que que você acha? Caralho, né? Pegou o Ralph e ninguém alcança. Porra, nem o Ralph tá dando jeito. Ai, ele pegou o Ralph, ele? ELE QUE PEGOU! É, por que? O Ralph tava sendo roubado? É, 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 é. E o Robotnik é o mais veloz, assim, é, 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 o mais normal, né? É, 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 é. Agora o Ronald F.nik não sabe, é, 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 é. Agora o Ronald F.nik não sabe, é, 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 não sabia. Não sabia, e aí, daí eles ta um super errado. Juro que eu não sabia. Aí passa batido sobre a gente. Juro que eu não sabia, eu tô vendo isso agora. É... Cara, é que eu não tomava jogar com ele. Eu jogava mais com a Danica Patrick e Sonic. Engraçado que não costumava jogar e aí pega justamente ele. Danica Patrick. É, mas a gente entende. Você não falou que era pra mudar o personagem, caralho? É pra mudar, mas você falou que jogava com outro. Ué, ele tá jogando com outro. Esse aí também não entende não. Não tá mal com isso não, é só o D-Stacks e o D-Stacks. Caralho. Ainda bem que não sou eu gravando... Ainda bem que não sou eu gravando o jogo, porque ia ficar muito chato. Filho da mãe. Calma, que seja de glória. Acabaram. É que eu não consigo ver ninguém. Caralho, tá foda. Tem terceiro aqui, mata Zika. Depois que eu andei de ré, né? Andei no caminho errado, eu nunca vi mais ninguém mesmo. Ai, me dedicado. Tá bom. Já ganhei, já. E eu não tenho tempo tempo demora. Eu não tenho tempo demora. Tá demorando muito. Eu tô com pressa aqui. Ainda tira a onda, ainda. Debochado. Ih, você não esperou o Gilded section, né? É, eu andei atrasado, né? Eu andei pra trás até eu chegar. Mas por que? Por que você andou pra trás? Porque tem uma parte ali que a LTT parou. Que a pista dividiu em dois, depois ela punila e infecta em uma de novo. É que o Gilded section me falou, vou detonar esse cara, aí eu fui embora. Eu rodei. Ih, o Gilded caiu aqui. Ixi. Ainda bem que foi no final. Ainda tô na conversa, né? E o jogo também? É, no jogo apareceu que ele caiu. Não, mas tô falando, o jogo tá...